O Centro de Convivência da Juventude conta com um polo no bairro Pedra Pintada, na zona oeste da capital. Por lá são ofertadas diversas modalidades esportivas e uma das mais procuradas pelos moradores da região é o balé. Os passos ainda são de iniciantes, mas os detalhes são importantes para quem quer ser uma grande bailarina. É o caso da Eloá, que tem 10 anos. Ela mora no bairro Pedra Pintada e está no quarto ano do ensino fundamental. A menina descobriu na dança a esperança de mudar de vida. Eu acho uma dança muito interessante, eu acho uma profissão muito bonita. Então eu quero ser bailarina quando eu crescer. Oriana também faz parte da turma de balé. Ela nasceu na Venezuela. Em cada passo aprendido, o sonho de ser bailarina fica cada vez mais próximo. Eu gosto muito de balé. Eu falei para minha mãe que eu queria ser profissional de balé. Então eu estava procurando onde estava o balé e depois minha mãe, uma amiga dela, falou que estava fazendo curso de balé. E eu falei que eu queria muito fazer balé. Eu estou aprendendo muitas coisas legais. Eu faço em casa também o balé, eu pratico. As aulas são ministradas pelo professor Célio Magalhães, de segunda a quarta-feira, em horários alternados. No balé, são desenvolvidas coordenação motora, postura corporal e disciplina entre as crianças e adolescentes. Além disso, colabora para a socialização entre os jovens. Um dos objetivos do balé não é só a técnica, a dança. É muito mais do que isso, né? O balé envolve a emoção, o psicológico, a sociabilidade e a empatia, né? Então o balé, ele não é só individual. Ele trabalha em conjunto, em dupla, trio, grupos, que esse é um dos objetivos, né? No local, são atendidos cerca de 250 crianças e adolescentes, em seis modalidades, para faixa etária, de 4 a 16 anos. Era um pedido nosso há muito tempo, porque as crianças aqui, elas são muito ociosas, não tinham muitos afazeres. Então o Polo, quando chegou, ele deu essa cara diferente, uma cara nova e uma nova oportunidade para as crianças, até para um futuro melhor, um futuro promissor, em busca de sonhos. O Centro de Convivência da Juventude faz parte da Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa de Roraima. O polo no bairro Pedra Pintada fica na Avenida Diamante, número 1227. As modalidades ofertadas são nas áreas das artes marciais, dança e esporte.